Olá amigos viajantes de todo mundo, meu nome é Luiz Fernando Brazão e você está assistindo ao Camperchef, o canal de viagens mais saboroso do YouTube. No programa de hoje nós vamos aprender a fazer um robalo crocante, ou como eles dizem por aqui, crujiente de lubina, com uma base de champignon e cebola fresca. E já que estamos aqui, vamos conhecer este lugar incrível chamado Penón del Cuervo, uma linda praia nos arredores de Málaga, capital da Costa do Sol, na Espanha. O nosso convidado de hoje é o chefe Cristobal Martin, chefe executivo do grupo Los Melizos. O grupo conta com oito restaurantes localizados em Marbella, Fonjirola, Benalmádena e Málaga, onde você pode saborear porções do melhor peixe frito, mariscos e outros pratos com muita tradição. Para o robalo crocante você vai precisar de um robalo, champignon, alho, sal, azeite, pinhões, coentro e cebola. Começaremos dourando os champiões com a cebola e o alho. Corte o alho e a cebola. Coloque em uma frigideira. Acrescente alguns pinhões. Um pouquinho de azeite e sal. Colocamos pra dourar. Enquanto isso, vamos cortar os champiões e preparar o robalo. Vamos conservar a pele e retirar a espinha central. Acrescente o champignon e o coentro na frigideira. Acrescente o azeite na frigideira. Colocamos os filés com a pele pra baixo. Um pouco de sal. Douramos rapidamente por cerca de um minuto. Agora é só preparar o prato. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Penão del Povo é um enclave biológico protegido onde se encontra a Malaguenha Imortel, uma planta em perigo de extinção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto